Fala galera seja muito bem-vindo de novo no canal Crypto Nichols Brasil mais um vídeo para vocês resolvi de fazer mais um vídeo porque eu vi muitos assuntos no twitter que não dá para cobrir no primeiro vídeo preciso separar preciso criar outro vídeo para compartilhar com vocês o que está acontecendo nesse mercado de criptomoedas especialmente o xrp como sempre olhando o mercado de chover quanto que o mercado agora está com capitalização de 240 teve um correção chegou 241 né 41 241 bilhões agora está na patamar de 240 bilhões Bitcoin 8.700 e teriam 166 xrp 23 centavos esse tá começando cair agora eu temos 24 horas 99 por cento a gente vai ver como esse tendência a probabilidade um conheço um pequena queda e depois sobe de novo vamos olhar os assuntos no twitter primeiro assunto tem esse cara a 2020 xrp alguns datas importante para esse mês 15 de janeiro amanhã o juiz vai fazer 10 meses e não sei como esse em português vai cancelar tipo ignorar o caso do xrp na que olha seu caso contra a empresa e porque dizem que a empresa e por está vendendo um security na maneira ilegal e o juiz vai falar que não e se vai ser amanhã vamos ficar ligado nisso aí semana que vem segunda a sexta dia 21 e não terça a sexta dia 21 a 24 vai ter um fórum de economia ou um fórum econômico mundial lá na suíça na cidade chamada davos esse fórum e eles fazem anualmente no dia 23 o christine lagarde aliás a christine lagarde presidente da banco central da europa vai fazer o vídeo com divulgação muito pesado nessa data vamos ficar ligado nesses status aí galera amanhã o primeiro data que precisamos descobrir o resultado do da audiência outro aqui nesse cara cripto nichols play connex e ele é levantar os anos financeiros institutos vamos todos esses o play a play da empresa play conecta conecta 11 mil instituições instituições financeiras nos estados unidos canada e na europa e o suízo não conecta 11 mil instituições financeiros também esse não deve estar um coincidência será que o suízo não tem ligação com um pleito porque parte galera ou as empresas os todos os bancos a todos os a empresas empresas financeiras tudo nesse cliente do suízo e cliente também do play talvez não fica ligado nesse aí com certeza vai aparecer um noticiário aí falando isso alguém vai fazer um trito alguém vai compartilhar nessa comunidade o próximo aqui pesquisa do ice ou analytics os tap 20 criptomoeda mais falado no twitter o xrp está terceiro colocado como no posição do capitalização dos criptomoedas do mundo bitcoin como sempre porque ele ou mai o peito movida nesses todos os criptomoedas e teriam o segundo colocado xrp terceiro o trono no capitalização acho que ele tá no décimo né tá aqui ó tá no décimo colocado mas nesse ranking dos todos os criptomoedas ele tá no quarto colocado mais falado no twitter muito legal o próximo aqui o twitter nesse cara rádol style trump vai participar no fórum econômico mundial no davos depois que ele pulou o fórum ano passado vamos abrir esse clicando nesse aqui vai levar nesse aqui vamos traduzir o que é estranho cara não tá não tá traduzindo mais será que tá acontecendo depois de pular uma reunião de elite do mundo em davos suíça em janeiro passado o presidente Donald Trump participará do fórum econômico mundial em 2020 esse ano informou a bloomberg na terça-feira Trump culpou sua não comparente pela última vez no desligamento parcial do governo que foi ele foi desencadeado por uma disputa de financeira sobre o morro proposto ao longo das fronteiras do sul dos Estados Unidos ele tem motivo para pular mas esse ano ele vai participar quem vai com ele junto vamos olhar e para ouvir esse publicação no próprio casa branca publicação white house.gov vamos traduzir o presidente trump anuncia delegação presidencial na suíça para participar do fórum econômico mundial publicado no primeiro primeiro ano o primeiro dia esse ano quem vão estar lá esse cara esteve em monte secretário de tesouro membros da delegação do trump esteve em monique que o chefe de secretário de tesouro como eu falei secretário secretário de transporte robert light teaser representante comercial dos estados unidos que secretário de crescimento energia e meio ambiente Ivanka Trump acho que filha dela esse aqui filha dele assistente do presidente e assessora do presidente e assessora do presidente o senhor Jared Kushner assistente do presidente e conselho senhor do presidente Jared Kushner e gênero do precedente e acho que o mulher dele é filha do do presidente Trump no meu canal e eu fiz um vídeo sobre esse cara que as pessoas bilionários que são otimistas no 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 criptomoeda aqui ó aqui esse vídeo aqui ó e os bilionários que são otimistas em ativos digitais quatro meses atrás e fez esse vídeo se você está curioso só procura no meu canal clica nesse aqui e assiste a me fez uma apresentação sobre a Cristina Lagarde a Bill Clinton Jared Kushner e Donald Trump e vamos só falar sobre o senhor senhor do Trump e diretor do inovação da Casa Branca ele investiu na plataforma de trading Robin Hood que tem ligação com a hipótese será que esse cara não tem ele não vai divulgar ele não vai falar alguma coisa muito pesado nesse fórum econômico na Suíça vamos ficar ligado nessa galera semana que vem a data um próximo aqui tweet nesse cara sergeant ob1 ripple news today top headlines for ripple january 4th ripple partners monogram extend its arm to indian market crypto community to see more consolidation in 2020 a parceira da rippo money gram vai estender o seu braço no mercado indiano mercado indiano o mercado muito grande eles têm população 1.2 1.3 bilhões de pessoas a remessa internacional entrando na na índia e muito a mais de estados unidos no corredor Estados Unidos Índia a inglaterra Índia Europa Índia a Austrália Índia o Oriente Médio Índia tem muitas pessoas espalhado no mundo trabalhando fora do país do próprio país e manda dinheiro para os familiares e esse a manigrama que vai tentar captar esse é muito legal galera próximo aqui e o sucesso do xrp e inevitável por causa do os esforços da empresa rico muito legal galera vamos olhar esse a publicação né e e e o sucesso do xrp e inevitável por causa do o sucesso da empresa rico não há necessidade de insistir no xrp porque o sucesso in e inevitável graças a rippo e a empresa avaliada de 10 bilhões de dólares está e opinião de um defensor do xrp de coisa postagem no Twitter atraiu comentários positivos da comunidade em geral quem esse aqui de em lá de muito legal eu concordo galera porque empresa rico tem muitos tecnologias eles têm tecnologia de de mensagem existe extra rápida ex-carreta ela essa ex via ex-carreta a tecnologia iniciativa deles de extra ex-rape virou o de ele onde mande quid liquidez sob demanda esse tecnologia no meu ponto de vista essa iniciativa o carro chefe da empresa galera porque eles vão esse tecnologia libera as contas paradas no sistema nosso o nosso o nosso acanto as contas em ativo que prefinanças os bancos os instituições financeiras em ambos lados para fazer transferência entre fronteiras esse onde mande quíde de liquidez que manda vai liberar esses dinheiro parado aí galera continuando aqui nesse cara digital asset investor o volume no último 24 horas está pesando os volumes na última corrida em 2017 realmente galera se esse é a última corrida em 2017 final 2017 início do 2018 essa época que chegou o xrp no 3,8 de dólares olha o volume olha o volume agora com certeza com certeza galera gente vai ter coisas interessantes esses próximos dias aí será que semana que vem será que até em março será que até em maio nesse rave do do bitcoin vamos ficar ligado galera eu não vou esticar muito acho que sou isso que eu compartilho que eu compartilho com vocês nem sei o que está acontecendo no twitter se você gostou esse vídeo não esquece de se inscrever dá like liga esse menino e compartilhe muito obrigado até próximo vídeo galera